O secretário de proteção ao cidadão de São José dos Campos, Antero Alves Baraldo, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira. O pedido de caráter irrevogável foi aceito pelo prefeito Felício Ramut. Antero Baraldo é alvo de uma denúncia de assédio sexual registrada em um boletim de ocorrência por um guarda municipal, mas ele nega as acusações. A prefeitura informou que vai anunciar um novo nome para o comando da pasta nos próximos dias. Começou hoje em Taubaté mais uma edição do Festival Internacional de Dança. Neste ano, os participantes concorrem a quatro bolsas de estudo no Canadá. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Rafael Olímpio. Acontece de 14 a 18 de maio a sexta edição do Festival Internacional de Dança aqui de Taubaté. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Henry, que é o diretor do balé aqui da cidade. Henry, conta para a gente essa edição muito especial, tem premiação aí também para os participantes. Como é que vai acontecer isso? Esse ano nós fizemos uma parceria com uma companhia do Canadá, a Lemon Dance, e eles vão estar oferecendo quatro bolsas de estudos, integral ou parcial, para bailarinos que estiverem nas atividades do festival. Então os bailarinos que se inscreveram para fazer os workshops, o curso, ou até que estão se apresentando na mostra, todos vão ter a oportunidade de serem selecionados para essa bolsa estudar no Canadá um ou até dois anos. E aí a programação tem workshops, oficinas, onde vão acontecer aí essas atividades? Pela manhã nós temos o nosso curso internacional com o nosso convidado internacional dessa edição, que é o Sacha Svetlov, o Mestre de Balé Clássico. Pela manhã o curso vai acontecer aqui na sede do Balé da Cidade, no Centro Cultural. À tarde nós temos os workshops das companhias que vão se apresentar em cada noite, também acontecendo aqui na nossa sede, e à noite os espetáculos no Teatro Metrópole. Importante lembrar que a programação é gratuita, né? Exatamente. Todas as noites o Teatro Metrópole é só retirar o ingresso uma hora antes do espetáculo, que é às 20 horas, e quem puder e quiser ajudar, também pode levar um quilo de alimento para fazer a troca pelo ingresso solidário, para a gente ajudar o Fundo Social de Solidariedade de Itaubaté. Mas quem não puder naquele dia e não conseguir levar, tudo bem, vai retirar o ingresso da mesma forma. Muito obrigado, Henrique. Então tá aí, programação gratuita aqui no Festival Internacional de Dança de Itaubaté. A programação completa você confere nesse endereço que está aparecendo aqui no vídeo. Rafael Olímpio, para o Bande Cidade. Quem abre a primeira noite do Festival Internacional de Dança de Itaubaté é o Grupo São Paulo Companhia de Dança. Hoje também tem a apresentação do balé da cidade de Itaubaté. Os espetáculos começam a partir das 8 da noite no Teatro Metrópole. Bacana, vale a pena aí prestigiar, né? Bem bacana mesmo. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Para rever nossas reportagens, acesse bandi.com.br barra vale. Boa noite para você, até amanhã. Continue com a gente, a seguir o Jornal da Bande, os principais fatos do Brasil e do mundo, e logo depois as emoções da novela Minha Vida. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho